e aí galera beleza é o meu nome é alexandro fazer alguns vidinhos aí só para descontrair mesmo assim no youtube né então vamos aí estou ligando videogame aqui para dar uma jogadinha de boa na hora do almoço e aproveitar então fazer alguns vídeos aí tipo vários assuntos não tem um assunto específico um só que vou falar entendeu o meu dia a dia às vezes o trabalho não é às vezes não é todo dia né a gente trabalha às vezes faz dificuldade algumas coisas da certo errado a gente vai que vai né não para então vamos abrir aqui o abrir o gta aqui para jogar tem que distrair um pouco né dá uma distraída dá uma adornada vamos adornar aqui no videogame o reflexo da porra o vídeo só fechando aqui e aí nada demais para lá é que era que eu quero que a vida na área porra não foi só diversão né vou tentar a cabeça com o que mano agora vou dar uma jogadinha online aqui então aí galera quiser acompanhar aí é nóis se você quiser acompanhar, entendeu? inscreve no canal se inscreva no canal é... comenta dá dica aí né, vamos fazer um negócio bacana, amanhã é o dia de andar de skate, caralho não pode parar de andar de skate, fi é nóis valeu bora aí, hora do almoço pegar a moto com a minha aí ó você é louco, cara? tô fazendo um teste falou mano tô fazendo um teste aqui do negócio é, galera isso aí ae cheguei em casa comerzinha, que boa na hora do almoço, né? trabalhar tem que trabalhar, né? tirar a chave assim é nóis motinho aí, ó motinho aí, ó misturzinha misturzinha parece que é nóis caralho vai ô de casa e aí e aí fazendo um rango aí pra nóis galera, né? galera, nem repara não o quarto tá e aí tô cansado meu quarto tio esperte vamos aí e aí cadê a neguinha ó neguinha essa é essa é a Nina como é que você está? he he segue o dia segue o dia bora 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 trabalhar caralho bora 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 cães bora 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 Então galera, você viu aí que gambiarra que eu tive que fazer na hora que eu estava andando na moto, né cara? Eu não tenho, eu não tenho suporte, eu não tenho nem GoPro, mano, filmando no celular aí, é nóis, é, muita coisa tem que melhorar, é lógico, é só o primeiro teste para ver como é que vai ser, eu cheguei aqui no meu trabalho, né? E aí, olha essa parada aí, mas também de boa, é isso aí, lembrando que é só para diversão, nada, 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 mais assim, caralho, que legal, né? Então fechou, Punk Rock sempre, cara!